Olá, estamos aqui com mais uma programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste. E o tema de hoje é abril para leitura, Joseny Lacerda, sua vida, seus encantos. Nós vamos falar hoje sobre a poetisa do crato, Joseny Lacerda. E para ter essa conversa, a gente está aqui com Rebeca Baia, mestre em educação, narradora de histórias. E aí a gente vai trocar um pouco, uma conversa sobre a dona Joseny e sobre a importância da leitura. Abril é o mês da leitura e aí a gente está fazendo essa homenagem à poetisa, Joseny Lacerda. Eu queria começar perguntando para você qual é a importância de ter uma poetisa do crato, qual é a importância desse trabalho, que é cordelista, para a questão da leitura, da formação da identidade, e enfim, essa questão da identidade e da formação do leitor e a obra da dona Joseny, os cordéis e isso. Olá, eu queria dizer oi para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Dizer que é uma alegria estar aqui hoje, especialmente para estar falando sobre um tema tão importante, que é um incentivo à leitura, a importância da leitura e trazendo como homenagem a dona Joseny Lacerda, que é uma grande cordelista aqui da região do Cariri e que tem uma história muito linda, uma trajetória muito bonita, inclusive com relação à leitura, essa importância da leitura na vida dela, a importância da leitura para o cordel e para ela ser hoje a cordelista que ela é, para ser essa poeta que ela se construiu durante a vida. Então, assim, o cordel, principalmente depois desse contato, dessa conversa com a dona Joseny Lacerda, ele é uma literatura de fácil acesso, uma literatura que está há muito tempo sendo produzida, sendo acessada, sendo falada oralmente, sendo escrita e é uma literatura popular, uma literatura do povo e que, segundo a dona Joseny, me contou, é uma literatura que traz várias dimensões. E durante muito tempo, as pessoas que moravam em localidades distantes, como a dona Joseny Lacerda, que morava na região rural, as pessoas vinham para a rua, vinham para a cidade na segunda-feira para ir para a feira, fazer as compras, os cereais, as demandas e também levar os versos, que eram como eles chamavam os cordéis naquela época. Elas já diziam que eram ou versos ou romance, e romance é quando era mais longo ou tinha uma narrativa de alguma história. Então, assim, a importância do cordel desde muito tempo, ela se dava como a importância do alimento também. Então, tão importante quanto levar o alimento para casa, era também levar os versos. E mesmo quando eles não sabiam ler, procuravam alguém que soubesse ler para poder recitar os versos, não sabiam de memória. Então, a gente percebe na própria trajetória da dona Joseny a importância desse acesso à leitura. E que, na época dela, era um tempo bem mais difícil de ter esse acesso, de ter pessoas letradas que soubessem ler. E aqueles que sabiam, tinham essa responsabilidade linda e poética de ler os cordéis, de ler, recitar os cordéis para os outros, para o grupo. Ela mesma aprendeu a ler nesse intuito, com esse propósito também de poder ter acesso às histórias que a avó contava. A avó que não sabia ler, contava de memória e contava como se fossem narrativas. E depois ela foi descobrir que essas histórias estavam nos cordéis. E ela aprendeu a ler para poder ler para a avó, ler para a família, ler para os outros, para as outras pessoas da comunidade. Então, assim, a leitura, ela dá essa possibilidade, inclusive, de dignidade humana. De nos fazer ter acesso àquilo que é próprio da humanidade, que a humanidade produziu e que nos trouxe grandes possibilidades mesmo, artísticas, culturais e de desenvolvimento mesmo. Então, assim, a leitura é uma preciosidade. Então, a gente precisa estar sempre preocupado com trabalhos de incentivo à leitura. E poder garantir que todas as pessoas tenham acesso a essa dignidade, esse direito que é o de saber ler. E, Rebeca, qual a importância das histórias, da gente contar histórias para a formação humana, para a construção de um mundo melhor? Qual a importância que as histórias têm, que a fantasia, que o imaginário tem, para essa formação humanista e para a construção desse mundo melhor? Ou não tem importância nenhuma? Porque também tem... Alguns vão dizer que não tem importância nenhuma. Então, fala aí, você como mestre em educação e como narradora também, que tem bastante propriedade para... É o seu lugar de fala. Então, fale aí sobre a importância ou não dessas histórias. É. Como contadora de histórias e mãe de duas meninas, né? E professora que está em escola. Eu acho que isso é muito importante, no sentido de que eu percebo cotidianamente essa inserção da literatura na perspectiva da oralidade, né? Assim, da arte de contar história, do ouvir história, do ouvir, né? De como isso contribui e colabora para a formação humana e para o desenvolvimento. E por que eu falei da história dos filhos, né? Porque em casa eu percebo isso lá no meu cotidiano familiar, o quanto isso colabora para o desenvolvimento das minhas filhas. E enquanto professora, né? Quando eu estava na educação infantil, porque eu já trabalhei uma época na educação infantil, o quanto eu percebia isso no desenvolvimento das crianças na escola, esse trabalho com literatura. E saindo desse âmbito da escola e do cotidiano familiar, o trabalho que eu faço como narradora, né? Como essa narradora artística que está em diversos lugares, eu percebo o quanto esse trabalho, ele desenvolve forma na perspectiva do desenvolvimento humano, porque ele colabora para o desenvolvimento da pessoa, na perspectiva mesmo desse entendimento sobre ela, sobre o mundo, né? Então, a partir do momento que eu escuto uma história, eu acesso em mim algo em particular e me faz pensar ou refletir sobre algo que às vezes, né? Coincidência ou não, parece que é exatamente o que eu estava precisando ouvir. A Regina Machado diz que cada conto, ele fala individualmente a cada um de nós. Então, à medida que a pessoa escuta um conto, esse conto chega a ela particularmente, ela fala a ela individualmente, ela tem uma coisa para trazer para aquela pessoa, é o mesmo conto. Não é nessa perspectiva, né? Pós-moderna de que, ah, se pode dizer qualquer coisa sobre a arte, ou se pode ter... Não é nessa perspectiva. É no sentido de que nós temos uma experiência humana coletiva, mas nós temos uma experiência individual. E elas se relacionam. Então, mesmo a nossa experiência humana coletiva, ela sendo muito parecida, existem as particularidades da minha experiência humana individual. Então, a partir do momento que eu escuto uma história, essa história me afeta, chega a mim de uma determinada maneira, a partir das experiências que eu tenho, do que eu já vivi, né? De outras histórias que eu já ouvi, dos links das relações que eu consigo fazer, né? Com essa história, se eu lembro de uma música, ou se eu me lembro de um poema que tem a ver com ela, ou se eu me lembro de uma pessoa, ou se ela me contou algo que eu precisava ter entendido naquele momento. Então, assim, nessa perspectiva mesmo da humanidade, dessas relações, as histórias, elas têm esse papel, né? De nos fazer pensar e refletir sobre. Elas dialogam conosco, né? E aí, ela colabora para o desenvolvimento humano, né? Para a humanização, como a arte de maneira geral, ela colabora para a humanização. E na perspectiva do desenvolvimento, né? Pensando no desenvolvimento infantil, O acesso às histórias, elas colaboram para o desenvolvimento das capacidades psíquicas superiores, né? Que são a imaginação, a memória voluntária, a criatividade. Então, a gente constrói isso, né? Eu acredito que a gente educa a estética, o olhar estético, né? A gente aprende, porque nós nos fazemos, né? Nós nos fazemos as relações uns com os outros, nós nos tornamos, nós não nascemos prontos, nós nos tornamos. E as histórias, elas colaboram para se tornar-se, né? E à medida que quanto mais acesso eu tenho a essas histórias, quanto mais eu escuto essas histórias, mais eu tenho capacidade, potencialidade para desenvolver as minhas capacidades psíquicas superiores, né? Mais eu sou imaginativa, mais eu crio, mais eu potencializo isso que é próprio da humanidade. Então, assim, eu acredito, né? Muito e defendo esse trabalho com a literatura, com as histórias, com os contos, como uma atividade que colabora para esse desenvolvimento mesmo humano, nessa perspectiva do desenvolvimento das capacidades psíquicas, mas também nessa formação humana, dessa relação, do convívio, né? Do tornar-se. E aí, a gente está falando de histórias, né? Então, vamos agora conhecer um pouco, né? Da vida e da obra de Dona Joseni, pela própria Dona Joseni, né? A gente está aqui, vamos trazer aqui um vídeo, onde a Dona Joseni vai se apresentar, né? Vamos agora conhecer, né? Quem é essa grande poetisa, né? Tão cara para todos nós, que é a Dona Joseni Lacerda. Então, fiquem agora com o vídeo e até breve. Eu sou Joseni Alves de Lacerda, nasci em Crato, tenho um amor imenso por essa terra, por essa cidade, por esse cariri amado. Sou filha de José João Alves e Alzeni Amorim da Franca Alves. Meu pai sempre foi essa pessoa, dedicada ao cordel também, eu realmente tenho uma herança muito forte também pela dedicação dele hoje com 94 anos e ainda declama cordel. E sou esposa de Miguel Teles de Lacerda, a mãe de Luzi Ami, Miguel Júnior, Jordana e Ludmila, avó de Tamara Iamora, tenho um amigo que chama vovó Comar, porque é Tamara Iamora. E tenho um amor muito grande por essa literatura. Sou filha da Academia dos Cordelos de Lacerda, co-fundadora. Então, assim, graças a Eloy Teles de Moraes, eu tenho, assim, um apreço e eu sinto sempre que ele foi a pessoa que eu conheci, que mais amou essa terra, que mais amou essa cultura e mais amou o cordel por excelência. Sou filha da Academia dos Cordelos de Lacerda, eu ocupo a cadeira número 3 e o patrono é o poeta Enéas Duarte. E sou membro da Academia Brasileira de Literatura dos Cordelos, onde eu ocupo a cadeira 37 e o patrono é o poeta repórter, José Soares. E o membro do Instituto Cultural do Cariri também, a cadeira da cultura popular, onde o patrono é Francisco Correia Lima, o nosso Correira. Então, é isso, Roseli é essa pessoa que, essencialmente, é um grande, que respeita muito o cordel e tem uma dedicação muito grande para a sua literatura. Sou o cordel feminino, sou a mulher no cordel, sendo atrevida ou discreto, sei bem cumprir meu papel, com passeios e destreza na velha singeira inglesa. Costuro o verso, o verso é danéu. Eu sou meio e delicado, cordel na cintura fina, coração sentimental e antossônimo e clima, sou vaidoso e parceiro, encabulado e matreiro, bem comportado e traquinho. Sou cordel que usa saia, ensalto, brinco e maquiagem, gosto de cores e vidas, capricho na imagem, mas o verso é lação e rima, é nobre matéria-prima, essencial na bagagem. Essas são estióticas do cordel de vestido bordado de policia. Então, ao sentir esse cordel, eu relembro, tento relembrar, uma indagação que sempre me fazem a respeito de como o cordel entrou na minha vida, em que momento. E ao ser indagada, eu comecei a me perguntar também e respondo que ele sempre, descobri que ele sempre está presente, sempre esteve presente, não como eu cordelista, mas como na infância, pequena, na casa dos meus avós, eu percebi esses livretes guardados com tanto carinho e tão recomendados para ser aliquil na feira, na círculo de feira, e me chamava muita atenção, mesmo antes de eu saber ler o que significavam esses livros, o que cumpriram, porque eram guardados com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto ser. A pontinha, quando eu soltava a capa, era costurada para manter, para apresentar. Quando eu aprendi a ler, aí eu compreendi o que eu estupro estava, porque o cordel nessa época, e nem chamado cordel, era o verso, o romance, era o que tinha, principalmente, na zona rural, de formação, de lazer, de cultura, de aprendizado, de tudo, era o que existia. Então, mesmo as pessoas, como eu estava a minha avó, que não sabia ler, elas gostavam de ouvir, chegavam a memorizar, e contavam as histórias, que depois eu percebi, baseadas nas histórias de cordel, que eu não via. Por exemplo, a princesa da pedra fina, o juvenal e o dragão. Então, eu contava essas histórias, como se fosse realmente uma história fortifada, uma história de qualquer coisa, mas muitas delas, baseadas no cordel. Então, ele se fez presente, sempre na minha vida, depois eu comecei a ler, para as pessoas que não sabiam ler, e me encantei com isso, só que eu nunca tentei, nem achava que eu seria cordelista. Na adolescência, eu senti uma necessidade de me comunicar, e pela extrema timidez, eu comecei a escrever, fiz diário, e também fiz poesias, versos livres. Mas hoje eu vejo, nesses versos, que são muitos, e já o livro, nunca editei, mas estava agrada, estava agrada, eu percebo a presença muito forte da técnica do cordel, ou seja, a rima, a média, aquela coerência, no sentido de contar aquela história. Então, foi essa influência, de sempre, de ler cordel, de vivenciar o cordel, de perceber o quanto ele era valioso, nessa época, que não se tinha a mídia, ou os meios de comunicação, que temos hoje. Então, teve essa influência, e, de repente, hoje, eu me acho cordelista, porque, talvez, nessa época, esse atrativo, eu ainda tenho criança, já posso despertar, dessa bênção que Deus me deu, é o que foi esse dom, desenvolver a poesia, e dessa forma, através do cordel, dessa linguagem tão nossa, tão significativa. desde que eu era, muito pequena, minha avó sempre me contava histórias. Ainda hoje, ela me conta. As histórias de vovó, são histórias fabulosas, de mistérios, assombração, de exemplos, histórias de vida. Como ela é costureira, a casa dela vive cheia de mulheres, e por lá, circulam muitas histórias. Os acontecimentos da cidade, as novidades, as lendas, vários tipos de histórias. Tudo que você puder imaginar, circula por lá. Minha avó, quando quer me dizer alguma coisa, ou quer me dar um conselho, ela começa. Minha filha, certa vez, uma moça, e aí segue a prosa. foi engraçado quando eu percebi que as histórias que ela me conta sempre conversam sobre o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, até o que eu estou precisando. O fato é que as histórias que vovó me conta me fazem pensar e repensar. E foi, foi no momento desses difíceis, de dilema e conflito, que ela me contou essa história. E ela começou mais ou menos assim. Minha filha, quando eu era jovem, eu tinha uma grande amiga, que se chamava Marina. A nossa amizade era muito bonita. Uma amizade sincera. Dessas, assim, que neste mundo globalizado é um tesouro cobiçado, sabe? Olha, Marina era maravilhosa. Aquilo que eu não sabia, ela me ensinava. Ela era super divertida, alegre, risonha. Olha, ela é tão espirituosa, minha filha, que o apelido dela era Deci Gonçalves. Ela tinha vocação para o humor. Era incrível. Ela era encantadora. Mas teve um dia que Marina apareceu numa tristeza medonha. Era uma tristeza que me deixou muito preocupada, porque não era uma tristeza comum. Era uma tristeza estranha. E eu, eu como uma boa amiga, não quis pressioná-la. Fiquei ali pacientemente, esperando o tempo dela, dela querer falar. E eu esperei. E ela não melhorou. Ela não mudava. Ela continuava cisuda, séria, irritada, agitada. E eu ali, esperando. Não queria pressioná-la. mas mesmo não querendo pressioná-la, eu merecia uma explicação, eu queria entender alguma coisa. Até que um dia, ela começou a mudar. As coisas mudaram. ela voltou, ela voltou, começou a falar, usou um palavreado, parecia que ela estava precisando conversar, precisando desabafar. E eu ali, como uma boa amiga, atenta, no ponto de ouvi-la, disponível. Mas ela não falava. E eu precisava que ela falasse. Eu precisava que ela se abrisse. Porque eu achava que eu merecia uma explicação enquanto amiga, sabe? Mas eu também estava curiosa para saber o que tinha acontecido. Então, eu achava que ela precisava falar pelo bem da nossa amizade. Então, quando ela começou a mudar esse palavreado de quem precisava conversar, eu já fiquei mais animada. e nesse dia, ela começou. Oh, minha amiga, me escute. Me escute com atenção e me diga se é muito complicada a minha situação. Seja minha confidente, minha amiga, guarde, guarde este meu segredo. Não conte a ninguém. Mas eu não consigo explicar o que eu sinto. Eu estou acometida por algo que eu não entendo. É uma sensação, estranha. Um sentimento que, ora, é bom, ora, é prazeroso, mas, ora, meio que me atropela, meio que me faz ficar triste, preocupada, me sinto culpada. Minha amiga, é uma coisa que toma o meu peito. Eu sinto um turbilhão na alma, depois uma estranha calma feito onda a ir e vir. Uma paixão assim avassaladora que na culpa me aprisiona. Uma disfarçatez protetora, mas que defende e abandona. A minha alma, a minha alma calada grita, meu coração palpita, mas depois me vem uma tristeza. aí você não sabe o que aconteceu, minha filha. O telefone tocou e eu vi Marina se afastando. Atendeu a ligação e simplesmente foi embora, sem me dizer nada, sem me dar uma explicação. e eu fiquei ali pensando como podia minha amiga antes tão conhecida era agora tão estranha. Mas eu precisava fazer algo. Eu decidi fazer algo pelo bem da nossa amizade. Eu precisava resolver essa situação. Foi então que eu decidi ir até a casa de Marina. Quando eu cheguei lá, tamanha foi a minha surpresa, o meu espanto. Tudo estava abandonado. A casa, eu, a nossa amizade. Fiquei numa tristeza, fiquei sem chão, sem entender nada. Eu tinha realmente uma sensação de abandono. Quando, de repente, chegou uma vizinha. Ela vinha trazendo uma carta. Uma carta de Marina. Marina havia deixado uma carta para mim. Eu fiquei tensa. Sabe, minha filha, eu fiquei tensa. Mas, eu vi ali a recompensa por toda a angústia que tinha sentido. Porque, ali naquela carta, eu podia ter a resposta. Eu podia entender Marina. Podia saber deste segredo e, assim, poder ajudá-la, compreendê-la. E, num papel rosado, numa linda caligrafia, eu vinha surgindo, eu vinha surgindo a verdade que eu tanto esperava. E, ao ler a carta, eu pude aplacar essa minha agonia. Mas, a carta, a carta era como cortina, que, mesmo suave e fina, não me permitia ver. ela escrevia assim, a vida é surpreendente, por mais que a pessoa viva tem surpresas pela frente. É mesmo um assunto sério, a própria vida é mistério, deixa confuso o vivente. Amiga, não fique triste, leve o segredo comigo. nossa amizade persiste, de fim dar, não tem perigo. Perdoe minha covardia, quem sabe, talvez um dia, crio coragem, lhe digo. A minha avó simplesmente guardou a carta, não falou mais nada e foi embora. voltou a costurar. E foi assim que me contaram e foi assim que eu vos contei. E foi assim eu me chamo Rebeca Baia, contadora de histórias, integrante do grupo Narradores Cariri, da Rede de Contadores de Histórias do Ceará e do Coletivo Camaradas. Essa história foi uma história baseada num cordel da dona Joseni Lacerda, que é o segredo de Marina. Então, essa é a nossa homenagem, a nossa queridíssima Joseni Lacerda. E nós queremos agradecer a participação de vocês, agradecer a equipe técnica que cuidou para que tudo isso pudesse acontecer, desde as pessoas responsáveis pelo banco, pela programação, até as pessoas que se preocupam em deixar tudo organizado, limpar o espaço, o ambiente para nos receber. Então, a gente queria agradecer a equipe, queria agradecer o convite, queria agradecer a Sinésia, o custódio, em nome deles, a toda a equipe de produção de filmagem. Eu queria também agradecer a Áurea por esse momento que foi muito bacana e queria convidar todos vocês a participarem, assistindo a programação, acompanhando os vídeos do Centro Cultural, a nossa programação online. Se inscreve no canal porque aí você pode estar sempre recebendo as notificações da programação que tem muita coisa boa para acontecer e acontecendo. e se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, como dizem, deixe o like porque a gente fortalece esse trabalho, esse trabalho dos artistas que estão precisando ser de forma virtual por conta desse nosso contexto e a gente vai fortalecendo essa rede e uma rede vai puxando a outra e a gente vai crescendo e vai garantindo aos artistas os seus espaços e garantindo à população esse acesso e o direito à cultura e à arte. Um abraço a todos vocês. e a todos vocês. Obrigado.